E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, e todos já sabem que a Polícia Federal realizou na manhã de hoje a operação Acesso Pago. Cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Tudo isso no escopo daquela investigação sobre um gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação. Um dos alvos desse mandado de prisão é o ex-ministro Milton Ribeiro, que foi demitido em meio a esse escândalo recentemente, e que estava na cidade de Santos, em São Paulo. Ele vai ser levado para a superintendência da Polícia Federal em Brasília. Gente, esse mandado de prisão que saiu contra o Milton Ribeiro e também saiu contra o Gilmar Santos e aqueles outros pastores que ganharam mídia algumas semanas atrás, eles são mandados de prisão preventiva, né? Então a gente tem a prisão para cumprimento da pena, tem a prisão temporária, que dura ali 5 dias, e tem a prisão preventiva, que dura 90, mas pode ser estendida de forma praticamente indefinida. Prisão preventiva, ela é utilizada em casos extremamente específicos. Uma pessoa, quando é presa preventivamente, ela não está sendo presa pelos crimes que ela cometeu eventualmente, não. Ela está sendo presa por alguma destas razões, tá? Ou por... para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, né? Para que ela não atrapalhe o andamento do processo, ela pode intimidar testemunhas e tudo isso, ou então para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, chance de fuga, basicamente, aí é o principal quesito. Para garantir, caso ela seja condenada, ela possa cumprir a pena, no risco de fuga, você pode baixar uma prisão preventiva. Acontece que nenhum juiz pode chutar que a pessoa pode colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou que é necessária uma prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Ele precisa embasar isso. Então ele precisa mostrar, por exemplo, o investigado de se articulando de alguma forma para fugir do país. Ele tentando concretizar isso, ou demonstrar que há um risco dele, em particular, fugir do país. Precisa provar que ele está ali coagindo uma testemunha. Isso pode acontecer. Se não, vale para qualquer um. Então, tudo isso está definido no artigo 312 do Código de Processo Penal. E aí a gente se pergunta, no caso do Ribeiro, isso tudo foi encontrado? Olha, os fatos públicos que a gente tem já há algumas semanas não vão nessas direções todas. Não há nada ali que comprove algum desses riscos. O que pode acontecer é que a gente tenha algumas informações que estão ali com a política, federal, que o juiz teve acesso e que vão no escopo de justificar uma prisão preventiva. A gente não sabe disso. E esse que eu acho que é o ponto central. Só amanhã teremos acesso ao pedido de prisão. Isso não foi divulgado. E não foi divulgado nem para a defesa do Milton Ribeiro, que cria uma estranheza. Ele vai ser colocado amanhã, logo antes da audiência de custódia que está marcada para as duas da tarde. E aí a gente vai poder ver a decisão do juiz e ver se isso aqui está na legalidade. Não está. Isso é essencial para a gente entender qual o impacto que essa prisão vai ter para o governo do Jair Bolsonaro e para as nossas eleições. Se essa prisão for ilegal, o Milton Ribeiro será rapidamente solto. E vai ser solto amanhã ou depois de amanhã, assim que a defesa dele entrar com habeas corpus, assim que recorrer, que seja. E o caso deve cair em esquecimento facilmente, muito rapidamente. A não ser que todo o escarcel de hoje, ele acabe servindo para pressionar politicamente a criação de uma CPI no Senado, onde é necessário um número de assinaturas não tão alto e há uma oposição maior ao governo federal. Ou então que traga à luz a fatos novos que associem mais o Milton Ribeiro a todo esse escândalo, que mesmo ele sendo solto, a imagem dele fique manchada e, por consequência, isso acabe prejudicando a imagem do próprio Jair Bolsonaro. Caso essa prisão seja ilegal e ela perdure por bastante tempo, essa prisão preventiva, e se inicie aí um processo mais longo contra o Milton Ribeiro, pessoal, aí a situação é diferente, porque isso compromete o discurso anticorrupção do Jair Bolsonaro. Porque se já são muitas as acusações de corrupção contra esse governo e contra a figura do próprio Jair, se já são muitas as evidências colocadas publicamente em esquemas de corrupção nos mais variados ministérios, o impacto da prisão de um ex-ministro, ele é muito maior. Ele seria o primeiro ex-ministro do Jair Bolsonaro preso. Isso não só desgastaria o discurso anticorrupção, como faria com que a campanha do Bolsonaro pensasse 5, 6, 7 vezes antes de atacar o Lula, utilizando-se de acusações de corrupção. Porque ao fazer isso, ela estaria justamente atraindo os holofotes pra essa temática, que passa então a ser uma temática comprometedora pro próprio Jair Bolsonaro. Então, gente, só amanhã a gente pode ter uma noção se esse impacto vai ser grande ou não vai. Quando a gente fala em legalidade de prisão, a gente tem que ter em mente a noção de que vamos supor que a prisão seja ilegal, né? E eu tô colocando isso aqui porque prisões preventivas espetaculosas e que não tem embasamento legal, elas estão sendo muito recorrentes já há uma década, que a gente vê isso acontecendo de forma exacerbada. Bom, o problema se a prisão for ilegal não é o Milton Ribeiro, né? Que é uma figura que eu desprezo mais do que quase qualquer pessoa no mundo. O problema aí é que isso compromete o direito que as pessoas têm de ficar em liberdade até que sejam comprovadamente consideradas culpadas, ou então em situações em que não oferecem nenhum risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Já tem algo aí que cria estranheza, que a defesa não ter tido acesso ao processo. Vamos ver, porque se for politicamente, deixa de ser ruim pro Bolsonaro. Vai ser só mais um incidente. Vamos ver se o juiz seguiu tudo certinho. Descobriremos, infelizmente, só amanhã. Seria legal isso ter sido colocado público hoje. A operação já foi finalizada, é difícil de entender o porquê desse atraso todo na publicação do documento e até na disponibilização dele pra defesa. Pode ser também que acabe acontecendo algum vazamento. Se for o caso, eu acabo entrando antes, tá? Tô esperando desde as 11 da manhã sair alguma coisa e não sai. E aí é muito difícil de avaliar até mesmo os efeitos políticos, os efeitos práticos, os efeitos pra base evangélica do bolsonarismo. Tem gente aí dizendo, inclusive, que isso complica o Bolsonaro com todos os evangélicos. É uma análise complicada. Eu acho que complica, mas a gente tem que ter em mente que o Milton Ribeiro nunca foi um representante consensual dos setores evangélicos neopentecostais nesse governo, tá? Muitas das igrejas evangélicas neopentecostais, inclusive, não gostavam da figura dele. Então, a forma como tudo isso vai se costurar ainda é um mistério muito grande. Até mais, gente! E aí E aí